Eu não estava ali na minha casa... Eu não estava no sabedrinha, eu não estava. Eu não estava no sabedrinha, eu não estava entrando na cozinha, eu estava na panela, eu estava com a comida, não era prato, eu estava comendo, eu não estava com o que eu chego. Alguém está a vontade? Eu estou a vontade. Emerson, mais e mais muito obrigado por receber ali na minha casa, a gente recebeu a pah! Obviamente quem é que eu conheço e postura... Acho que calvardeano no mundo inteiro, precisamente calvardeanos já conheço e postura e sabemos o que move nossa comunidade. Tanto, pronto. Coisas que condizem com o bo. Portanto, basicamente é isso. Mas antes de não começar para aquela parte, o propósito disso ali também é falar um clínico bom, de pessoas que conheciam, para morrer. Tenho pessoas que apoiou e estão conheciam. Eu estou com esse livro incrível para você, muito cabeça, onde você nasce agora. Vou e de onde? Na praia, nisto de Santiago. Vou ver em Boca Larga. Boca Larga. Está a falar alguém de Boca Larga em Marquear. É bom mesmo com a decepção da família. É um inquieto! É inquieto! Boca Larga. Não sei o que é, não sei. Devei 34 anos, não é? Três do quarto, eu fiz 35 anos também. No próximo mês? Naquele dia? Falei, ministro, não parabéns. 10 de fevereiro de janeiro. 10 de fevereiro. Aqui é 10 de fevereiro. E para dar parabéns outra vez. Obrigado, pai. Como que foi na infância? Como que... Tive uma infância... Bom, tenho bons lembranços. Lento de voce do teu banho. Corpo e pneu. Na praia também? Falei carro lá na praia. Encrei na Cheirinha. Cheirinha. Boa da lama. Estreito e lama. Nossa. Que louca quando chegou? Na rua, em Manel, Tive uma chamada de bife. Bife. DJ? Bife. Ah, sim. Na minha irmã, eu estou fazendo algumas coisas com bife. Ah, não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. E você sabe quem é que eu acho que... Nós somos colegas da escola? Que eu não fui colegas da escola. Não, eu esqueci o nome. De Pina. Orte. Emileano. Emileano. Sim. Emileano. Quem é TV? Ele, por acaso, não é Cheirinha, né? Jogadinho nascido. Jogadinho nascido. Também também estoura. Primeiro, quarta classe. Eles mandaram-me para o bairro. Na que ano? É... Os caras nunca encontram nesse tempo. A mim é mais grande. Mas a mim termina lá. Eles mandaram para o bairro. O cantos termina... Eles deixam de fazer... Primária lá. Hum, ok, ok. Que fique todo na lição. Ok, ok. O que é? É... Tranquilo, feliz. Tranquilo. Na rua de mercado. Na boa. Traquinista. Eu sou... Sou traquino. Então, afinal. É... O Flamengo de Bocalar ganha essa tudo direita. Afinal. Vai traquino. Traquino é me agitado. Eu gosto de taparar. Alguém traquino tá falando. A mim é que é traquino. Me agitado. Me agitado. Exato. Mas... Diga-se bons memórios que estão lendo na leiteirinha. Vou crie-lhe de ti que tempo. É... Também por favor. Obrigado. Até já. Até fica valido. Pô... Estava ligando a resposta assim, mano. Estava mora assim. Estava mora assim. Estava mora assim. Eu imagino. Por acaso, mas sempre. Eu sou muito puxos. Um grande amigo de... Um amigo também. Eu droga que tu fez tatuagem. Hum, ok. Normalmente esse hotel exiro nas Estados Unidos. Boa. É um gajo também fã de tatuagem. Mãe no piscoso lá. O que você que sofreu na piscosa? Emily. Emily. Ah, Boa filha. Minha princesa. Acho que... De que as poucas coisas que você está fazendo é perigo. Porque até de repente... É de que lá. Um tatuagem, por exemplo. De Boa filha. Que ele nunca me dá até de repente. Um grande tesouro. Cantei na hora que está o nosso prazer. Diga o meu espelho. Diga aquilo. Não, Emílio. Fogo. Não, é... É... É realmente bom para morrer. Emílio foi para recentemente. E... Boa filha até morrer completamente. Como você está cheio de aquele que... É, aquele que já me cheio de mim não se está bata construindo. Não se está bata construindo. Não se está bata construindo. Até nada não sabe. É, é. Mas... Boa filha em Portugal... Na que tempo? Em 2017. Em 2017. Em 2017. Não. Não. Não fazia vir. Não fazia vir. Travagem. 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 Docemente, não sai? É bem, é bem. É o meu filho. É. Isso é bem. A sua mãe... Não sabe. Com a mãe e mi irmã... E essa mãe não conseguiu. Não sabe. Foi antes de... tinha uma família aqui boa, digamos assim, tinha algo aqui também que construiu outra família, pois, do pai? Infelizmente, ligado assim muito bem, tenho a minha mãe, o meu órfão de mãe do pai, mas, na hora da tarde, para o meu irmão, aquele que é a minha mãe, em coisas que metia em um ano, e até poucos. A casa é onde eu não tenho sentido direito. Ah, sabe, mano, e aquele outro discurso ainda que ninguém nunca sabe, e você... Por que é que é que é que você entenda? Você fala com eles que a gente tem sentido, então fala assim... Tem alguém que tem uma história de vida... Ah, vou poder fazer um livro, mano. Uma história de vida, provavelmente vai dar um livro. Como é que você está hoje a cantar o tiga na portugália, o Conchi Sandra, já agora? Não, já não conheciva antes. Ah, já não conheciva? Já não estava com um ar na orelha no nosso momento. E minha mãe cá, o que eu falei, sim... Muito forte, já tive tempo ali. 10 minutos junto a trapa? É. Foi ele que ia bober para mim? Não, eu me guiando. Não, eu me guiando. Ah, eu me guiando. Ainda precisa de Santiago, carregar para mim ou não. Carrega para mim ou não conheci. É bom. Não, é bom. E nós conseguimos construir, vir ali em Portugal? Foi logo? Não, mas ele já tinha que construir ali. Ah, ok, sim. Ele sempre residiu ali. Um bem para Portugal, um bem. Fui bem. Não, mas... Rumanhas Manus. Rumanhas Manus. É bom hoje. E depois de coisas que acontecem, depois de... Todas as amarguras que alguém está passando. Pronto. Do nada. Até que acontecesse, realmente eu estou aqui. a senabular a importância de que as pessoas. Olha. Tá parado, tá vendo? Fazer uma escolha, né? Você já foi. Já foi. A mesma vez... Aí assim, acabou. Acabou. Sunho é bom, foi, no botão é que é longe né? O ministro começa assim... Se ele diz é uma... Eita não está facando uma decisão, ele tem alguma coisa na cabeça! Aí ao botão ele controla. O jeito de menino está ali, rapaz, rapaz, ali, sim. Ou alguém está na fatalidade. É isso aí que vocês fazem uma criança carinhando de casa de um cara... Mas, sim, alguém às vezes te deslumbra com a vida, ou que está numa situação que está a falar, ah, bom, jovem, trabalhador, homem de suégui, basofo, e sabe quem é importante nessa vida e mantê-la. E naqueles momentos, ali que eu estou, era a mim, eu estou a falar, se eu fosse a escolha certa. Para quem quer, se ganhar dois ou três alguém que vai avaliando, o que é que eu conheço, o que é que eu sei que passa, explica mais ou menos, como é que aconteceu, ou como é que estava saudável, tudo que usa direito, um gripe. É, a gente tem sintomas de gripe. Normalmente, eu moro, pô, trabalha bem a minha filha para ano, não é também para casa, a gente tem um arrepio, dá um calor, a gente quer que é calor, que é frio, que é frio, que é calor. Eu começo a mim, a minha filha, eu estou a ver para amanhã, tudo mundo, quando comando nas épocas de anos, e sempre, normalmente, a gente está com as pipas, quando eu moro ali, tem um pouco de quente para frio, acabam que a água estava na Calvaverde, e eu não sei. Aquele gripe ali, você vai para ir para o Calvaverde? Não, eu tinha uns 20 dias na época. Ah, ok. Mas eu tinha ele? Você até sentiu ele? Não, foi um dia para o outro. Um dia para o outro? Um dia para o outro. Um dia para o outro. Cantando-me assim, senti febre, me pegou a filhada a fazer mexar, me tomou com um parque de tamor e me deu até novo. Aquele febre que ele transpira, um dia até dorme no meu mano. Cantando o cor daquele outro dia, e eu se sentiu hoje. Foi pior? Você sentiu pior? Não, senti-me um grunco, mantenho de fazer gruncos errados, se não... Ele já estava perfeito. Um... 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 Eu tenho fibril. Você começa a ter gêmea. Eu sempre falava com mim. Eu estava com a família, mas eu estava com a família. Eu estava com a família. Nós não temos que ter fama. Ele foi para o hospital. Ele era muito gostoso do hospital. Porque ele voltou para o hospital logo. Eu falava com a minha irmã. Eu falava com a família de São Paulo. Eu falava com a família de São Paulo. E eu falava com a família de São Paulo. Deращeceğim a família de São Paulo. Beleza. É vir magically também. Com à Eltern. Ele았습니다. Era uma ambulância. Quando terminasse em médio com o hospital... Util mìnhia um bom homem... E ficava com o hospital. Ilair teve uma ambulância. Eu sentia-se focado, não conseguia respirar direito, pernas se fosse possível, andava direto. Aquele momento estava longe. Estava longe. A Catarina não para fazer a Nara? Não. Aquele grande suporte. Esperava a minha tia, a minha tia estava vestida naquela hora que eu acorde, e a minha mãe ligou primeiro. A minha mãe veio aqui, a minha mãe veio no carro, ele veio para casa. Ele veio para casa e falou pelo valor. Não estava sentado. Como conseguiu mesmo. Eu sabia a vocês? Eu sabia, eu não, minha mãe veio. A minha tia que tinha uma mãe que estava perto, eu estava vendo que ela queria vir aqui, mas nós não conseguimos preparar, mas não conseguimos preparar. Você sentiu a mesma gargosa que aconteceu? Eu estava com as coisas engraçadas. E era uma coisa normal. Eu senti uma gripe normal. Quando eu me ocupei, eu estava... Mesmo inchado, eu comecei a infrar mal. E eu me acabei de chegar para eles. Eu estava na casa e não fui para o hospital. Eu tive desespero para morrer. Eu não senti nada bem. Eu estava com a região. E eu não tive uma cara de intenção. Que um carro fica... Cego. E fica massa assustada. E grita que eles me trazem um carro de lá. Eles pensavam cheio, cheio. Na urgência. Uma dor assentada. E... Minha tia, na cidade que minha tia estava, tão assustada, me pediu para casa de banho. Então, eu não estou a sair de casa de banho. Então, eu não quero a atenção. Quem fica cego. Entra em desespero. Gente, por acaso... Estava assim a hora de assistir. E... Como é que isso foi? Auxiliar, não? Eu já me falo. Por acaso, sei para esperar. No próximo ano que você vai entrar. Um foi atendido por um enfermeiro. Que vai ter um sangue na rede. E... E... E até... Resultado que ele estava fora do normal. Era açúcar na sangue. Acho eu. E... E na secada, eu fico assustado. Mesmo que... Ou seja, alguma coisa estava passada. Mesmo que alguma coisa é possível. E tenta picar aquilo outro dedo. Que eu saí sangue. Que eu saí sangue... Que eu saí sangue? Não. Que eu saí mais. Que eu saí mais gotas de sangue. E... Pegou na casa. E levou-me direto para... Para um salário. Que é... Acho que é salário de reemissão. Onde que está atendido. Alguém na urgência. Ah... Bem médicos. Nós estávamos queixar o sonho de um pouco de pé. Nós estávamos queixar o sonho de um pouco de pé. E... E... Bem médicos. Bem falo. Mas tem que estar eximidindo o oxigênio. Isso, por exemplo. É... Isso que eu estou perguntando. Só que você entende. Nós estávamos queixar o sonho de um pouco de pé. Um pouco de pé. Sim. Agora... Eu esqueci de dizer que me tia. Nem... Eu fico com a minha amostra de estado. E... Se falar... Um... Eu sou merda. Eu falo. Mas tem que ter indizinho como? Que é um... 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 Minha colom... Um... 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 E eles põem como, depois de ouvir o... Conseguiu passar o vaso que não tem um índice que sabia? Ninguém que sabia. Ninguém que sabia? Não. E eu já andei isso e vou... Mesmo assim você andava... No meio do hospital indo para a casa de banho... Com o pé acima botinha e você sentiu ele... E mesmo assim eu levanto e vou andar para a casa de banho? Não, eu não quero ir de lado. Ah, ok. Não tem que levantar. Depois daquele momento que... Depois daquele canto de corda? Canto de corda, a primeira vez em corda, em corda de agitado. Quis terão que... Tu, o Mansaturo, entubado. Meio que também... Então depois em... Um treinozinho em corda. Em corda... Não sei a canteria de voz. Mas para moribus estava agitado? Sim, estava agitado. Em corda... É luz, é máquinas... É coisa que estava... Que nunca me passava. Não sei o que está agitado. Tu pensa que é uma cena de filho mesmo. Sim, não estou agitado. Sim, não estou agitado. Sim, não sei o que está agitado. Sim, não sei o que está agitado. Sim, não sei o que está agitado. Depois de me acordar, me acordar com as minhas mãos. Estavam ligadas. Mas quantas ideias eu te aparecendo. E hoje amanhã se pensava roxo. Minhas penas, minhas mãos. Mas estava roxo, me feria. Tentando... Tentando... Limpar para mim... Moxa... Encontrando com o doutor, estava para mim. E estava lá para dormir. Outra vez? Pelo menos para dormir. Uns quatro vezes. Foi... Foi lá que o doutor ficou mais roxo ainda? Sim. O doutor estava ligado. O doutor estava praticamente preto. Um roxo mais escuro. E uma corda de noite. Um pergunte médico. Um pergunte médico. Um pergunte não. Estava até tentando impoverer. O médico não ficou pareu. E me... Estou no pão durma por uma máquina. Estou no pão durma. Estou no pão durma. Um bem corda de... Não sei se é de sede ou de tarde. Uma lângada tinha um sonho de hora. É tudo tapado. É tudo fechado. E... Uma joaninha mulher. Que veste médico para ficar junto comigo. Para falar comigo. Quem deixou o médico sair de nós juntos. Que não estava ali. Para apanhar algo com o gel. Que ele limpou o mão. Que ele limpou o mão. Uma manhadeira. Estou suja. Mas deve ser o meu relógio. Algum tinta. Sim. No relógio. Mas está saindo. Mas está suja a mão. Aí ele chegou hoje aqui e lá. Já sabia o que ele é. Estava falando só para calma. Para calma. Meio que o relógio. Mas... Para calma. Só que estava... Muita gente... Muita... Muita gente... Muita gente... Esse dia em que está a pôr a dor no atravessa. Esse dia em que está a pôr a dor no atravessa. Esse dia em que está a pôr a dor no atravessa. E... Encordo um dia. Eles batem uns remédios. Ficam até a gente cada vez mais dormente. Cada vez mais lento. E... Láquim começa a melhorar. Melhorar não. Começa a estar... Prestar mais atenção. Nas minhas voltas. As pessoas que saiam junto. Eu tinha muito cantinho de artigo. Começa a falar com ele mesmo. Não estava com o tubo. Mas não consegui falar com ele. Devagar. Quem está falando de relógio. Quem está falando de relógio. Quem está falando de relógio. Para ficar calmo. Tudo estará certo. Começa a perceber o que está a passar. De lá. E... Tive um momento que... Começa a perceber o que está a passar. Eu... 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 melhor, melhor, mais relaxado, se a gente estiver relaxado, minha mulher bem, começa a brincar com a col, e eu vou me largar a chereira mesmo, eu não sei se eu não estou sofrendo, mas tudo está certo, mas ainda não é coja em pé. Mas você tinha que largar o dedo e... Não, 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 o dedo também é o meu pé mesmo. Mas o pé também estava roxo? Sim, mas eu não coja em pé, não sei sempre cobrir. Preocupado só com o meu, sim? Sim, mesmo aqui hoje, mas eu estou sentindo para mim estar normal. É, foi um... Não, e hoje uma pessoa ainda por cima naquele estado, de tudo o que eu passava, desde casa, e quando você está na cama, para o calmo, e para a corda, e ainda para a brincar com a mulher, é que é todo alguém, é que é o espírito de todo alguém. Foi muito bom, mas se calhar, alguém está cair para muito menos, e com tudo coisa. Mas tem tudo volta, mas está cair muito menos, porque tem aquele espírito de... Falar... Ok, coisas... Nunca se explica, você chega. De coisas que você contou, nunca se explica, mas é que alguém ainda está naquela situação, está conseguindo ficar calmo e... Fala com a mulher e calma perante a situação. Mas o que você pode fazer foi quando esse flammo tinha que estar amputado? No momento, isso que é flammo, nada. E quando você começa a estar... Quem começa a estar bem, esse tronco é só ventilador de dentro, de na boca, que gostaria do papel melhor. E isso vai fazer um tratamento... Não, naquele momento... Sim, mas vai fazer um tratamento de câmara e verga. É um tratamento que te simula mergulho. Não que seria tão submarino que se tu fazes mergulho. Te diz que é de ter certo e... Profundidade. Profundidade. E você respira com um oxigênio que é de fazer o sangue fluir mais. Ok. E a primeira vez que eles levam... Na... Para... Para aquele câmara? Para sempre me vai para... Na... De ambulância. Ok. Quando eles se transferiram para a máquina de ambulância, que é um higiene a pé. O meu higiene está tudo preto. Até momento escapulado, nada? Não. Tive um... Leque em uma higiene a pé. Me vai para aquele tratamento. Primeiro dia. Foi um... Estava mesmo... Fui... Entro em pânico. Canto você vai ao pé? Não. Dentro de ambulância. Dentro de uma higiene a pé. Já foi de... Já lá já começa a ficar mais agitado. E... E sabe um doutor entre comigo? É... Aí dá um calmante. Me bate a relaxa. Quando eu chego àquele lugar... Não. Começa a torna a ficar confiante. Canto eu entro dentro daquela... Queira a câmara. E... E se põe aquela máscara. E se começa a... Fazer aquele morgulho. Fazer aquele morgulho. Me sento sufocado com a máscara. Me pide para parar o tratamento logo. E para parar aquele tratamento logo. É um trabalho. Tente a esperar uns minutos. E que pode ir para de um ar puto para abrir a porta para sair. Eu entro em pânico. Alguém de estúdio chega na mística. Um pão calma. Só pôr racha. Mas... Mas até corta o dedo. Vou respirar devagar. Masca a boca. Me torna atenta. Corre mais ou menos. Espuma mais ou pouco minuto. Um beijo. Encontro com o doutor brasileiro. Foi super simpático. Foi o primeiro alguém que... Falou de coisa que já passava realmente. Sim, por mais até agora nunca falava. E até agora nunca falava sobre isso ainda. E até nesse momento de... Tudo coisa que passa. Ainda nunca sabia coisa que eu tinha. Não. Nunca sabia... Coisa que tinha, mas... Nunca muito... Não se atoa de ela, mas... Ainda se confia dentro de mim. Também é uma coisa... Tipo, é que é normal, mas... Que era um meningite. Que se pôde... E tinha cura. Que era alguma coisa que podia fazer. Aquele médico bem no mix. Está falando. E a doença que empalha-me é muito grave. É muitíssimo grave. Mas... Para não ter noção de... De gravidade, mas... De cada dez pessoas que entram lá, Um que sobrevive. De cada dez? Alguém. Mas um que sobrevive. Mas ele me até lembra... Desde que está naquele hospital de trinta anos... Que hoje é uma pessoa que fica viva. Que ele é boa frente. Já. Dentro de mim... Coisas que... Nem... Não tem nem noção de dizer que está passando. Explicando o direito, foi super simpático. Ele deu um forço. Ele foi uma mãe muito jovem, mas já não supera aquele tratamento. Mas... Mas, assim, ele... Me ocupei que eu não tenho... E... Que é a doença da cama, mas... Ele vive também na medicina. O medicamento era forte. Por enquanto, ainda assim, eu sabia... Que eu tinha que ter medicado a mim. Principalmente de tensão. Bem, a tensão estava... Estava. E... Mas... Tinha que ter... Basicamente, tinha gangrena na... Na turma dos pés e na ponta de dedos. Que se até lastrava. Sim. É... É uma bactéria... É... Necrose começa a estar... Sim. Está andando na... Na extremidade do meu copé. E... Se me falam comigo, eu falo, olha... Meio jovem, com aquele tratamento de... De câmara, mas está... Mas tem possibilidades de melhor. Mas tudo ter pindido de minha... E esforço de minha... Corpo. Mas... Mas meio jovem, para que eu me preocupo? Para fazer tratamento? Mas depois que ela... Que se tem falando... Que se que está passando? E continua o tratamento? Acho que foi... Até agora escaflava... Eu não tinha certeza... Que se que tinha. E acho... Que poucas pessoas... Sabiam a própria... Que se que eu não tinha realmente. Sim. Até as próprias que eu sabia. Sim. Até não estava descobrindo. Quando termina... E... Tratamento na... Filhinha antiga. Filhinha antiga. Quando um dia... Eu até tempo... Boa tarde. Mister cobeçara. O pino. Filhinha antiga. Quer que... Deixa eu ver. Tenta. É teu cotia? Já lá. Tira xuxa. Tudo bem? Já lá. Naquele... Naquele momento... Que tudo coisa aconteça? Depois que ele... Como vai... Com aquele brasileiro... Depois que é brasileiro... Cosa que não se faz? Depois do brasileiro, eu continuo aquele tratamento de câmbio. Eu estava correndo direto, estudiava em SP, conhecia muito melhor. Eu estava mesmo confiante. De lá, eu estava lá, eu estirava meus tubos. Eu estava falando melhor, eu comecei a comer. Eu comecei a ter esperança. Eu comecei a ter... E mesmo que o leitor, eu estava todo dia acompanhando a mim. Eu comecei a ter um bom caminho, o motor se estava direto. Eu vi que ele ficou mais animado. Hoje a minha mulher estava super cansada. Em casa, no hospital. Hospital, casa. Cafá com meninos. Eu morri cansado. Eu estava brincando com ele sempre. Por aquela... Por aquela força, por que... Uma pessoa que está sendo naquela situação, E ele ainda que sabendo da força, A pessoa que sabe lá. E que é homem de casa. Um dia que for, fica embaixo. Exatamente. Meninos. Tem que também ter... A postura. Se que é aquele homem de casa, Muita coisa está caí. Tudo coisa está abaixo. Não, eu digo que... Mesmo espiritualmente, A pessoa está conseguindo, Aguenta. E deixa... E quer deixar bem abaixo, Para morrer. Mesmo sabendo a gravidade De situação em que eu estava. Quer deixar bem abaixo, Para morrer. Mesmo assim, Naquele momento, Você está pensando, Não na boa, Mas naquelas pessoas Que estão na boa volta. Na boa filha, Na mulher, na família. Para morrer. Para escapar abaixo. Um dia nasceu, Seu ódio. Seu preocupação. Seu preocupação. Para morrer. A mulher, Com certeza, Eles falavam com o médico, Já se explicava a ele, Um bocadinho, A melhor de gravidade, De minha situação. Ele que estava mais com medo. Então, Lembra, Primeiro dia que um, Um amigo de meu, Um grande amigo de meu, Consegui balajão. E um amigo, Chama Vitor, Da Tchirinha também. Mas tudo Tchirinha. Ele é uma pessoa que nunca, É um hotel que gostava, Tchirinha. Está chato. Uma pessoa que sempre, Na tua situação, Sempre está sofrendo. É forte. E um. E naquele dia, Um hotel com... Lá à noite. Lá à noite é uma coisa que... Nunca bojava ele naquela situação. Nunca bojava ele. Mas era nosso amigo. Nosso amigo. É de aquelas pessoas que... Apesar que não conhecia 10 meninos, não conhecia... Famílias e tudo, não sei. Queria que era uma família. Mas nos laços de amizade toda mais forte ali na Portugal. Não estou só sempre junto. Minimum coisa que me esteve. Que é alguém que não conta com ele. Não conta com o plano de abafo. Ou com o próprio... Tudo isso. Quando eu odio ela assim. Chega na minha e bem na minha. Aquela tristeza e aquela felicidade ao mesmo tempo. Fica... Foi o caso do momento. Enfim... Gostei de tentar ser forte para... Para tudo isso. Mas hoje a suplemento na... Alguém. Na próxima semana. É uma coisa que... É uma coisa que... É... 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 É para uma outra pessoa feliz. Que eu gostaria de uma pessoa triste. Principalmente... Que as que... Não... Não... Isto livia, se calhar, de certa forma, o próprio dor. É... E por isso é um jeito que... Continua a fazer o que ele é merso de sempre. É... Pessoal, eu estou aqui mesmo. 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 Eu também estou aqui mesmo. Na última sessão de câmara. É... É... Teve um... Teve um ataque. Na... Oitava sessão. Para mim estava tudo direito. Num dia normal de sessão. Um dia tanto de dormir. Minha mãe foi para manter dormir. Mas... O doutor falou-me... Mas não. Minha organismo. Minha coração já que se aguentava. Mera, tinha pressão para ele. Tive um... Um ataque. Estive que está para a sessão. Minha corda depois. Que é um saiba de câmara. Se falam-me... Já é um tratamento que está puro e siga à frente. Mas... Manta fica... Que o tratamento já é o que você faz mais. Para mim é o coração que você aguenta. Quando eu volto para o hospital. E... Que é o meu médico. Falam... Porque eu preocupo. Eu moro... Uma... Mais importante. É estar vivo. Um dia de família. Os amigos. Tudo que apoiam. E... Uma... Na sua maneira de hoje... Mas... Me tenho quase certeza. Mas... 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 Mas tem que estar a ser importado. E o meu... Não adeus. Mas também... Me tacham... Mas... Não está a ser. Mas ainda me sei... Para ele falou-me... Que ele já é área de... Outro. É de plástico. Menteve um outro doutor. De plástico. Ele... Que... Acaba de ser transferido. Depois que me fica... De saúde. Direito. Já se sentia... Respiração. Não saia direito. Já se tirava muitos tubos. E... Não saia tudo direito. Eles moriam para... Uma outra sessão. Mário Ribe. Que é doutora de plástico. Que fangou-me. Não tem que ser importado. Não... Minha mulher não fala. Tenta gerar outra solução. Gerar outra solução. Mas... Que... Na esperança... Mas... Tinha alguma... Outra chance. Outra chance de... Alternativa. Alternativa. De que não ser de... Corta... De... Comum. Entretanto... Que... E... Num beiti... Onde que eu não consegui ir. Fazer outra consulta. Tive com um médico... Na... Hospital de Santa Maria. Que é... Que tinha um médico especialista... Na... Área divascular. Uhum. E... Falando... Mas... Na área de fase. Que era só... A solução era só imputa. Antes de que as... Liculose continuasse... Até... 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 Para o corpo. Tive. Que é um homem que te mantive... Calma... Perante... Inevitabilidade de ele. É... É... É um... Força interroga que teveam. Que ele é só Deus. Deus te faze... Milagre. Ele deixou vida. Foi importante nesse momento? Foi tudo. Ne se faze complicado? Emelie... Cu Deus. Minha mulher também. Foi uma fonte de energia Que enxenhei Um amigo Boa amiga Pessoas a volta Pessoas a volta E para mim também Tem que estar contínuo Vira para frente No começo daquela nova batalha Às vezes Não estou sofrendo mais Não para dor que não tenho Fisicamente Mas para mim nunca Aceito aquela dor O que eu chamo Que abraça não só a dor E pessoas que estão a volta E hoje aquele núcleo De pessoas que estão a volta De família De importância de amigos E de fé E não é o caso É mesmo inspirador É mesmo inspirador Para mim De coisas que eu contei E em pouco espaço de tempo Que uma pessoa Para mim Jovem Na flor de idade Cheio de energia Ativo Vivo Que gosta de viver Mas que Sendo uma pessoa assim A vida tem que mudar completamente E continua ainda Naquela mesma pessoa Ou seja Que tem a ver com coisas Que acontece com o bom Mas assim Boa em si A mim si E uma jama Tinha que estar servo assim Deus Só está usando como ferramenta Para continuar o trabalho Que lição que alguém Está aprendendo De ir de pôr Na boca Ou que alguém Bate Bate Num Num fundo De aquele E mesmo assim Cadeça a leva Para a escuridão Daquele poço E tendo a subir Na maior Tranquilidade Com a ajuda De pessoas À volta Mas Com Sinergia também Para a mulher Está cheio de pênis de bo Mas que alguém Queria deixar Abaixo Que lição Que você Trae de lição É fé Tudo Alguém Para Bom Não sei no mundo Infelizmente Que está com Teu 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 Não tem que estar pegando a Deus. Pegando a palavra de Deus. Acredita na nossa cabeça. Não alcança. Nosso objetivo não é aquela coisa que nunca estou hoje. Só nós de antes, mas nunca estou hoje. Nunca te importa com que é a coisa mais importante. Que é Deus, a família, os amigos. Amigos de verdade. Amigos de... De Facebook. De Instagram. Amigos de paródia de notícias. Amigos, amigos que estão sentindo o dor. A importância daquele núcleo. E o que você que você falava, que ele é Merson? Que ele é Merson? Não é Merson? É Merson, é Merson. De cinco anos. O que você que você falava? O que você está hoje na cabeça dele, cinco anos? Ou que coisas calma? Ou que tudo bem. Estabiliza? Ou que você está mais tranquilo? Ou que a vida segue? E sair de toda aquela confusão que está ali? Aquele barulho à volta de o nome? De coisas que acontecessem? Ou que você calma? Não é que você está hoje na cabeça? De cinco anos. Ou que você calma? É mesmo que você está calma. O objetivo. Você calma. Você está calma. Já está já. Já está já. Eu me chamo para casa calma. É uma cozinha cansada, mas tem que ter adaptado outra vez com a casa. Mas eles se encarnam. Então, vai crescer o melhor pai. Melhor morrer. Você está querendo ter mais um filho? Ah? É. Você quer ter um rapaz? Quer dizer, que as coisas lhe já cataflarem, se é um rapaz ou uma menina, não é? A mim, não tenho preferência mais com menina. Mas é aquele que lhe gostando a mim. Que lhe tudo é Deus. Exatamente. E tudo aquilo que vem é bem-vindo. De onde que você está? E desde a minha infância, minha mãe sempre criando na igreja, frequenta a igreja, catequese, me faz tudo aquilo que eu tinha para fazer na igreja, desde batismo até crismo. Crismo. Sempre pura graças. Não, sempre. Claro que tive uma época que era forçado, que é a época que não estava a retira para comprar aquele fresquinho. Quem nunca, não é? Mas sempre foi um rapazinho que sempre senti presença de Deus. Um caba, claro, cujo ventura e coisa-se começa a tomar outro rumo, mas nunca me perdi fé. Eu gosto daquela coisa que quando disse comigo, vira de onde tinha o bota-fábio a faltar. Quando disse-lhe coisas comigo. Aliás, mas não se jogue com coisas assim. Qual foi fácil de... E poucos aluguinhos que nem a volta que sabe quem é que me. Para uma ideia, a maioria estava na rua, até rio, sempre contente, sempre com boa disposição. Mas no interior, sempre não tive nenhuma mágoa, nenhuma dor. Tinha aquele abismo, não tinha um buraco que ainda... Tinha algo que já faltava alguma coisa. Ela me gostava de preencher. Que é aquela parte de família de mãe e pai? É o que você percebe, é o que você crie, é o que você percebe. O que tem uma mãe e pai mesmo, biológico, é o que eu tenho uma mãe e pai. O que estou com essa frente, com essa escola, eu sei que estou hoje, é tudo... E os colegas à volta, a dia dos pais, tudo está aí com seus pais e com suas mães. Então já vou aqui e a mãe e a mãe e o pai estava a defender os seus filhos. E eu era uma coisa... Mas nunca tinha nada que achar. Só que nem a cabeça desse que estava. Mas nunca deixei aquela coisa lá, deixei de ser aquele que me é. Sempre me é aquele alguém alegre. Muita gente alegre, eu sempre fui abençoado. Para criar para uma família, um espetáculo. Eu tinha o que eu tinha. Ganha irmãos de criação. Quem é irmãos mesmo. Quem não brinca, não fosse tudo coisa junto na guerra. Irmã passa a mão comigo. O que eu quero? Irmã salita, eu te passo a mão. Entretanto, nunca deixei aquela coisa, afetam. Nem as dias de jas. Claro que tem momentos. Tem horas, tem momentos que... Quem estava abaixo, mas é me só. Lá está. É que as pessoas que te preocupam tanto com pessoas. Que nunca é a vez que te ligam, se as próprias emoções para morir. Mas tem que te preocupar. Mão que aquele próximo está. Aquela pessoa... Mão que minha filha está. Mão que minha mulher está. Mão que minha mãe está. É que lá. Mão que aquela pessoa, que minha irmã, que está ali, que está ali, que está ali, que tem alguma ajuda. Quando tu estive vindo de cámaras, estive até a pensar... Mão que minha mulher já está já para durar. E aquele meu amigo, que eu falo, o Vitor, que vai ter comigo, que hoje ele te emociona. Ele também chegou hoje. Mas fica o que passa com os restos de noite. Está a pensar que todos os meus amigos próximos, moque-se assim, tem eles naquele momento. Na preocupação deles. Tem um amigo que é meu irmão para mim, que é o maeto. É que fácil. Não, é o irmão. É o irmão de sangue mesmo, que é nós dois, nós dois na mãe, na mãe. É só o meu cole, é o único irmão que entende lá do mãe. O irmão que se sentiu. A mim é mais que eu não sei. E ele é nós só, nós dois, na nossa mãe, no criado. Ele foi criado para minha tia, uma outra tia de lá do mãe. E chegando a pensar nele, a minha tia, a Ivete. Que minha tia, mas não criaram como irmã. Foi uma coisa de... Ele foi adotado para a mesma tia que criaram. Nós três, que criaram a mesma casa. Fiquei a pensar em todas as pessoas da minha volta. Tudo, tudo aquilo. E como é que eu te falava para ser confortável? Se eu tivesse de falava alguma coisa, de que as pessoas, de vos amigos, de pessoas que você pensa, que estava naquele momento difícil, e você pensa, como é que você recebe aquela coisa ali, como é que você deve estar. Como é que você falava? Eu continuo a dizer que ele mesmo é mergulhoso com isso. Que ele quer a única maneira de zoar, de calmação. Maior reconforto. É. Para mim, eu não sei, mas se não deixar de dizer que ele é mergulhoso, que você conhece, está sofrendo mais. E ele é mergulhoso com isso. E hoje, eu não sei, como é uma conversa, mas depois de coisa, está tudo direito. E tinha aquele medo. Senão você está... Mas você está fazendo aquele forto para que a pessoa, como a mãe, criou já me dentro de nós, e eu tinha certeza se... Estava mesmo direito. Se estava mesmo direito. E a tia também, que é aquele meu irmão, que eu quero criar junto, e eu também tinha ganho já a mim, mas infelizmente é que eu consegui ver, mas não estava já bom. Futuramente, se Deus quiser, não está para cá, mas eu estou no hoje, para o João, pessoalmente. Minho irmão, Dani, para o João, pessoalmente. E as pessoas que, para calma, só estando presentes para o João dentro de hoje. É fácil para você considerar, passando para tudo o que você passa, na história da infância, considerar uma boa mãe de sorte? A mim tem sorte, sim. Deixei-me-te abençoado desde o início. Para mim, se eu me montei do meu auto contato a mim, a mim que era para estar ali. Escapo de um... Para mim, estava super duimente quando eu era bebê. Mãe magrinha, que se me aflava a mim, só o rejeito por seu. E... E... E aquele... Um vizinho de nós, que cantou uma papára, ele é menino, que ele é sorte, sento que contato. Que está contato, sim. Que está falando. Mãe magrinha, não sabe desentrindo, não está a falar o que há a ver. Que ele é tia, e bento mãe, e criando de vida espelhante, não está a criar. E quando as pessoas vêm hoje, com o tempo, hoje é um... Um dia, um direito, forte, eu conheço até... Até... Não sei. Até o bochecho, me está... Começa, está a ficar mais, já. Já, isso é isso, já, mas... A mim, já não está direito. E me bate a cria, aquele meu tia ali, sempre dão amor. Ele quem é a mãe mesmo. É que eram tudo amor. Só que... É aquele que o cus, é que a cus é disso, eu te reclamo com o arigaxi. Não, é que ela é fase de adolescência. Fase de adolescência. É... É... Conheço troquinhas, mas sempre soube. Bate sobrevive a vida, bata... Bata luta. Bata... De topar, mas... E vou te botar tanto topar, que o tacho é uma bovide normal. Não. Mas quem que sai de fora? Que hoje, já passa para muita coisa. Mas o que é bom que está lá, já passa para tanto coisa, eu estou falando, não, é... É mais um. Me guardar a máscara da supernil. É mais um. E depois o que lhe lhe dá? E já... E o que está aqui é o abismo? Já cura? Já está com a mata? Não, não. É... Eu me gosto... Certeza? Eu me gosto, sim, sim. Eu me gosto muito de te arrependido de muitas minhas ações, quando eu era jovem, de que ele reclama, que reclama te eu, que reclama a Deus, que ele para a morte, para a morte, que contisse que ele comia, mal que você está contisse, que as coisas comia, na natureza adolescência, não contisse muito de coisas comia. Se não conta, até uma hora que eu te digo. Você deixa de queixa? Não. Você não pergunta Deus para morir? Não. Você contisse com você, desde que eu me conto, de aquele aconjamento com ele, que reclama nem um dia. Eu não agradeço, só agradeço Deus. Sério? Só agradeço Deus. Você sentiu a pessoa, você sentiu a força interior, algo que eu falo. Mas eu estou direto, mas eu estou direto. Estou direto. Eu estou... estou credido em mim. É preciso ter a sua bênção para poder sentir, mas tudo está ficando direto. Mesmo apesar daquela situação que eu passo ali. E hoje, Cabo Verdeano está junto a mim. Estou apoiando. Que ele gofandme que se faz. As pessoas já continuam a te apoiar. Mas tem uma festa que também decorre dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro. Na Lisboa ao vivo. uma festa de homenagem também, na boa noite. Então, tudo que eu falo ali, eu vou fazer o seguinte. Você está esperado aquele apoiar de tudo que eu falo de ano ali? Por acaso, não. Gatia a ideia. A família Cerinha. A fazer ela de lá. O que é? A pesar que nós, Cerinha, não se espalhar também para muito fora. Não se coa Verdeano. Não se espalhar para muito fora. Uno com mãe, tem que coa Verdeano. Como você faz o seguinte aquele apoiar? Com certeza, eu não sei que eu venho certo. Mas tudo aquilo que eu falo na trajetória, na vida inteira. Não esteve certo. E deixa tudo na mão de Deus? E data... Está mostrando muito coisa. Nosso que estou aqui. Deus está mostrando muito coisa nunca estou aqui. Nunca estou aqui, não estou aqui. Nunca estou aqui. Nunca estou aqui. Nunca estou aqui. Nunca estou aqui. Ou nunca creio aqui também? Não estou aqui. não estou aqui. Não estou aqui. Não estou aqui. Emerson, eu vou dizer que vou ter alguma mensagem para vocês. Vou ter alguma... alguma mensagem passando tudo aquilo que eu li. Alguma coisa que eu vou querer achar. Alguma coisa que eu vou querer falar. Principalmente para pessoas que estejam lá que estão indo para o apoio. Que eu vou ter o rosto. mas que esticam o humor. É. E que pessoas que isso continuam até junto. Estão continuando até junto. Nunca tenho palavras para falar. Nunca estive tão feliz nem a vida. Moro nesse momento. Moro... Tive pessoas que abraçam. O mundo me abraçam. Pessoas que menos esperavam. Tercebem mensagens e mensagens que ainda não conseguem ler tudo. Mas o que eu consegui ler são mensagens inspiradoras. Mensagens e... O que está a fazer? Eu paro para pensar. Para falar. Não toca pessoas. Minha história, meus acontecimentos tocam pessoas. Então, falo pessoas que eu penso que deixam de acreditar nessas cabeças. Nessas próprias pessoas. Resiliência. Para, para se pensar nisso. para hoje, mas no fundo, mas é forte. Tudo depende de nós. Na nossa fé. Na coisa que nós estamos a fazer. Para a morte. Nosso caminhar é fruto de aquele... Nosso presente é fruto de aquilo que nós não fazemos no passado. Aquilo que nós fazemos no passado. Isso eu não tenho entendido o que nós hoje é para trás. O que não é. O que eu conheço coisas que nós ou o que não estão num certo momento de nossa vida que está para outro dia e para trás. Está a falar. Faz sentido. Faz sentido. E nas pessoas que... Não sei mesmo se termina. Nas pessoas que provavelmente se está passando ou já passando para o mesmo. Ou mais para que as pessoas que se está passando para o mesmo curso que dá num fundo de poço mas não sabe nem todo alguém que tem um apoio se o meu bobo teve. Não sabe nem todo alguém que teve ou mesmo que tem um núcleo infelizmente familiar que está ajudando aguenta que te ajuda a limpar uma água tendo na pele passado por isso e se está ultrapassa coisa que eu falava para as pessoas que se está passando por momentos difíceis nesse momento bom exemplo disso. Tudo que a gente falou é para agarrar a Deus é só quem é que sente Deus que sente a presença de Deus tudo estará certo tudo estará certo tudo estará certo tudo estará certo e também para para o lado se eu paro para o lado então é uma situação me canada se eu estive no momento e lá no hospital na cuidados intensivos se eu paro para o jogo ir para a direita tinha outros para virar para a esquerda não está mais pior e a mim serão de meio é verdade a mim só não sou direito nunca sou direito por e sempre pior sempre pior e eu tenho que estar acreditando a Deus acreditando a Deus Deus é chave e tudo muito obrigado para esse momento muito obrigado para partilhar conosco a história acho que o senhor quer saber que você quer que você quer quer passar para morir no dia cobertiano te reunir te juntar para esse conterrâneo para um irmão de terra que se está passando momentos bem difíceis então acho que foi bom e também ser bom pessoas hoje e concheu também um bocadinho concheu o parte e tinha coisas que nós nunca sabia que não passa a história hoje a história é mais difícil ainda e mesmo assim recebe alguém dentro nesse caso com um sorriso na rosto sempre e sempre bem disposto mais disposto que mim se tu é bom se tu pensa calma calma tem calma para morrer vida que é tão difícil castanão e tem aquela ideia ela sempre e tem vive consoante aquela ideia aquele modelo é sempre bom por isso obrigado se me falar aquele show dia 12 12 fevereiro estão na página ministro nós vamos na página GoFundMe reconstruir como que chama aquela página põe o link na descrição eu estava hoje eu estava na página de GoFundMe eu ajuda Emerson nesse momento também acho que a verdade já simpatiza a tua história na coisas de cuidados médicos na coisas de dia a dia basicamente para ajuda porque as coisas lá também fazem mais complicado portanto é isso um grande obrigado para tudo que haver de anos nosso povo não deu prova mas nós se nos juntar nunca tem nunca ajuda mais irmãos que são aqueles momentos difíceis para a maioria eu escutou histórias de pessoas tem muitas pessoas que podem falar mas está pior que mim mas está passando momentos mais difíceis que mim e eu gostava também de jurar a todas as pessoas e porque tem condições financeiras no momento para ajudar mas eu gostava de falar com os de partilhar nossa experiência e às vezes é só uma palavra às vezes é só uma mensagem só uma palavra o mona costa e tudo está ficando direto acima aquele doutor fulano afim jovem está ficando tudo direto tudo de acordo direto obrigado obrigado amigo por estar ali com ele foi um prazer obrigado eu não gasto na panela muito obrigado 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 para o Brasil obrigado obrigado para tudo certo cabeçada estofi aquele homem de uma traficrego para o nosso que eles respeitam ele pensou casa corda porque eles pensam casa corda então minha mãe disse dá força e coragem será um lição de volta outro bija o trafagose aquele música acabou de existir não força Certo É muito amor envolvido É muito Gosto que eu estou hoje mesmo Gosto que eu estou em realidade Gosto que eu estou hoje mesmo Que é importante Pessoa, não tem que ter esta de reclama Preste atenção Mas não há coisas mais importantes De vir Ser mais grato Bem, ministro O que ele falou mais algum? O que ele falou? Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Mas Minha foi no coração Minha foi minha inspiração Para tudo aquilo que Durando o ultrapasso Durando o ultrapasso Que eu faço ali Isso te torna mais fácil Com todos os apoios E É aquilo Não ser mais grato E não Prestar mais atenção São sinais Que Deus estará Mas Deus sempre está conosco Nosso católogo Obrigado O que eu tenho comi O que eu tenho comi E vou dar uma manufatura Vou chamar a mim Então Foi mais um Converso Foi mais um podcast Converso Ainda espera Minha nossa tradição Lhe sim Minha nossa Para ainda Me certamente Entrar Portanto Nos ser melhor Daquele que não é Hoje De manhã E não ser mais grato Nosso fica direito Nosso subscreve Na Turo Plataformas E nosso partilha Principalmente Para modi É uma história Que vale a pena Partilha Abraço E de dia 12 Para porcelãs Não tem 22 artistas Em peso O nosso porcelã Na Lisboa Vivo Para lá comemorar Aquele show Aquele festa Em comemoração Em homenagem De vida E uma homenagem De Emerson E uma homenagem De tudo Que é o verdadeiro Resiliente Para modi É um exemplo Portanto Até lá Nosso fica direito Um grande abraço Que é o abraço Que é o abraço Eia Fogo Tchau 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 Tchau